E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo que eu quero mostrar como você sabe a capacidade de armazenamento do iPhone, ok? Caso você pegue um iPhone aí, no caso aqui o 12, você quer saber de quantos gigas é esse iPhone. Então, vamos lá aprender a como saber, certo? Bom pessoal, com seu iPhone em mãos, basta você procurar pelo aplicativo de ajustes, que é esse aqui, ajustes. Você entra nesse aplicativo, ao chegar nas configurações, você vai descer e vai vir, galera, aqui na opção geral. Você clica em geral e agora você vem na opção sobre. E aqui pessoal, você tem uma parte exclusiva de armazenamento, onde você consegue ver a capacidade de armazenamento máxima do seu iPhone, que no caso é 64 gigas, ok? Mas ele tem disponível 50 e 500 e alguma coisa, certo? Porque aqui já está pegando um pouco de espaço, né? São arquivos do sistema, né? Arquivos de, no meu caso, então somente duas fotos, né? Não pega essa quantidade de gigas, essas duas fotos. Mas é porque, pessoal, aqui, esses mais ou menos 14 gigas, né? Que está pegando aqui, são o sistema e os aplicativos, certo? Então, esse iPhone, a capacidade dele é 64 gigas. Essa informação você consegue ver mais detalhada, vindo aqui também, ó. Volta, volta. Você vem aqui, ó. É, em geral de novo. Armazenamento do iPhone. Aqui você consegue ver de forma mais detalhada, né? Ó, eu tenho 64 gigas. Essa é a capacidade máxima desse iPhone. Ele está sendo consumido 13 gigas e pouco. E eu tenho 50 gigas e 700 disponível, certo? Mas, enfim, a capacidade máxima do iPhone é 64 gigas. Beleza? Então é isso aí o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.